Música E de DMB E de DMB E de DMB Tira esse pontinho ae, bagulho é mandelão, tira esse pontinho ae, cadê o beat fio? D 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 Venezes, atrapado, mandelão, M I B Original, com a mandelão de favelado Música Hoje é sem massagem, hoje eu tome o grau, hoje é sem massagem, hoje eu tome o grau Olhou pra mim, eu taco pau Olhou pra mim, eu taco pau Olhou pra mim, eu taco Taco, 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 taco Hoje é sem massagem, hoje eu tô mil graus Hoje é sem massagem, hoje eu tô mil graus Olhou pra mim e eu taco pau Olhou pra mim e eu taco pau Olhou pra mim e eu taco Olhou pra mim e eu taco Olhou pra mim e eu taco Marcha nos fluxos, sobe charia A CIDADE NO BRASIL